Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou o Joselito e eu sou a Iva e hoje nós queremos mostrar, compartilhar com vocês como Deus tem livrado, tem cuidado de nossas vidas, olha só essa árvore aqui caiu quase em cima do nosso carro e nós vamos mostrar pra vocês, então fiquem conosco que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então pessoal está ventando muito, mas eu queria mostrar pra vocês, olha só, nós chegamos do Farmamarket, colocamos o carro aqui, bem aqui como a gente coloca de costume, e fomos lá olhar as cabras, o que aconteceu? Um estrondo aqui, a árvore caiu, gente ela ficou agarrada ali em cima, ficou assim, faltando cinco centímetros para encostar no carro, mas estava assim bem no meio, nem no meio do carro, isso aqui olha, essa parte aqui, o carro estava aqui, então essa árvore estava bem no meio assim do carro, olha se não é Deus, essa árvore ela podia ter caído mais para o lado, ou mais para ali né, para aqui para cima da casa, mas olha só, ela veio cair justamente em cima daquela árvore e não chegou a atingir o carro por cinco centímetros, eu nem tirei foto gente, porque eu estava assim, o que eu queria tirar o carro daqui né, então eu corri de lá, estava lá embaixo, lá no Capril, eu corri, entrei no carro e saí para lá, porque eu fiquei, pensei assim, se eu for de ré, pode dizer que a árvore vai cair e vai machucar o carro e eu estou dentro também, então eu fui para frente né, fui aqui por essa estrada aqui, graças a Deus saí tranquilo, como eu falei tinha cinco centímetros, não atingiu nada no carro, então eu saí por ali e coloquei o carro lá na frente, gente daqui a pouco a gente escutou mais um barulho e olha só onde ela está agora, olha quebrou ali, olha aqui, quebrou bem aqui e desceu, fechou aqui um pouco aqui a entrada, agora eu vou pegar o motosserra e vou dar uns cortes aqui né, para liberar a entrada, mas está ventando muito ainda, então eu vou só fazer isso, liberar a entrada aqui para a gente, olha graças a Deus não atingiu nada, nunca o carro, não atingiu nada na casa, Deus é muito bom gente, Deus realmente tem cuidado da gente, nós queremos agradecer a cada um de vocês mais uma vez pelas orações de vocês, porque realmente é Deus, só aqui atrás, só para mostrar para vocês o que que aconteceu, olha, como é que a gente imaginar que essa árvore estava assim, olha olha só, basicamente ela não tinha raiz aqui, ela só caiu aqui, olha que coisa, olha só o tamanho disso, por isso que a nossa ideia é tirar né, a gente tem que tirar essas árvores daqui, olha, essas duas aí, que está aí na frente, agora já nem sei, essa daqui é bem sólida, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que ver, essa aqui está pequena ainda, mas é Deus mesmo viu, Deus dando livramento, olha esse galho aqui, esse galho aqui estava pegando na antena, na antena do carro, olha só, então o para-brisa dele estava bem aqui assim, olha, nessa altura mais ou menos aqui, então ia pegar bem no meio, mas Deus amorteceu a queda naquela outra árvore, e ela demorou a quebrar gente, mas ela quebrou, por isso que eu corri logo para tirar o carro, nem tirei foto né, de como ficou, porque eu falei, eu tenho que tirar o carro, porque a gente não sabe quanto tempo ela vai demorar, demorar para quebrar né, e cair, olha só, caiu mesmo, ia amassar bastante o carro, mas graças a Deus, não aconteceu nada, Deus é muito bom, ventando bastante, ventando bastante, o tempo não aparecia assim né, a gente estava olhando no celular, mas um vento bem forte, e é isso que aconteceu, olha só, o livramento de Deus, Deus é muito bom, então deixa eu ir lá pegar o motosserro, para a gente dar um, cortar e liberar um pouco, que tal meus amigos, olha só, mostrar para vocês aqui, a limpeza que nós já fizemos, nós cortamos aqui, olha só, olha aqui, olha aqui o tanto de, de folha que a gente tirou por enquanto, já cortei esses aqui olha, para no ponto de vir queimar no fogão né, porque já que essa árvore caiu, ela vai virar madeira, para queimar no fogão de lenha né, então a gente vai cortar isso aqui tudo, liberar mais aí ó, liberei as portas ali ontem, mas ainda está aqui olha, olha só gente, ainda tem uns pedaços aqui que a gente vai ter que tirar, cortar isso aqui, mas antes a gente vai levar isso aqui, para ver se os bodes vão comer né, então é isso, e a gente vai limpando aqui, mostrando para vocês, vamos lá, E aí boys, estão gostando aí, comendo um pouquinho né, isso mesmo, aproveita aí, e aí e aí e aí e aí e aí e aí A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Tchau. Tchau. Pois bem, meus amigos, olha, terminamos de limpar aqui, tiramos, cortamos a árvore toda, olha só, ainda tem aqui, eu já levei para os cabritos, ainda tem aqui para levar depois, olha só tem esse frutinho aqui, e cortamos as madeiras na medida para ser usada, como parece ser uma madeira de lei, uma madeira mais dura, a gente cortou na medida certa para ser usada no fogão a lenha, então graças a Deus ficou limpinho, cortamos ali direitinho, e olha só, aqui ainda tem mais madeira, a gente vai empilhar essas madeiras aqui por aqui em algum lugar, porque só vai servir para o ano que vem, olha só, bastante madeira, essa aqui já está boa, essa aqui é outra, mas aqui ainda tem uns pedaços, só que dá um descanso para o coitado do motosserra, e depois a gente vê o que faz com esse aqui, aqui também está bem grosso, mas é isso aí, olha, terminamos, graças a Deus, mais uma etapa, pronto de madeira aí, o carro continua ali embaixo, pelo menos madeira para queimar a gente tem, e damos graças a Deus, nós damos graças a Deus pelo livramento que Ele nos deu, porque realmente isso aí foi um grande livramento, Deus é muito bom. Pois bem, meus amigos, era isso que a gente queria compartilhar com vocês, como Deus nos deu esse livramento, a Iva está lá dentro arrumando uma caixinha para dar para a coelhinha branca, que é o dia de dar a caixinha para ela, então a gente está preparando a caixinha, mas é isso aí pessoal, Deus é muito bom, Deus tem sido muito gracioso, misericordioso conosco, e nos deu mais esse livramento. Então gente, olha, sem maiores delongas, eu sou o Juselito, e a Iva está lá dentro, mas esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bem-vindo bem Tchau. 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 Tchau.